Nós podemos ou não podemos retirar os espinhos do pé de limão? Muitas plantas tem espinhos, como por exemplo as cítricas, que é o exemplo do pé de limão, existem também as rosas e diversos outros tipos de plantas. Algumas dessas plantas tem espinhos no tronco e outras plantas tem espinhos nas folhas. Afinal, para que serve esse tipo de estruturas nessas plantas? Pois é, isso que eu vou te responder aqui agora e você vai saber de uma vez por todas se você pode ou não pode remover os espinhos do seu pezinho de limão. Pois é, os espinhos têm a função inicial de reduzir a transpiração das plantas. Isso é, quando a planta está fazendo o seu processo de fotossíntese, ela vai ter menos perda de água. Então o espinho, ele é um tipo de estrutura que ajuda a planta a reter água no seu interior. Além disso, o espinho também, ele tem um funcionamento, pessoal, em relação à proteção da planta. Mas, Márcio, proteção da planta é isso mesmo. Ele vai proteger a sua planta em relação a organismos herbívoros, herbívoros que vão consumir aí as folhas dessa planta. Então isso aqui vai acabar machucando aí esses bichinhos aí e vai impedir que esses bichos se alimentem da planta. Com isso a planta vai conseguir crescer e se desenvolver bem mais. Mas, Márcio, eu posso ou não posso remover esse tipo de estrutura aqui da minha planta? Você deve remover os espinhos no seu pezinho de limão, por exemplo. Por quê? Pessoal, se tem uma criança que bate o olho aqui até você mesmo, que está transportando a sua moda aí, você pode causar um sério machucado aí para você. Então o ideal realmente é você remover os espinhos que estejam mais perigosos aí, tanto fisicamente na sua planta aí, quanto em relação ao manuseio, ao trato da sua planta. Algum local que você tem que ficar mexendo com mais constância, remova esses espinhos. Você pode cortar com alicate, você pode cortar, de repente, com uma serra e você vai ter segurança para a sua família aí e poder aproveitar o seu pomar da melhor forma possível. Vou fazer o meu jabá aqui. Se você quiser aprender tudo sobre cultivo de frutíferas em vaso, eu vou deixar aqui o link na descrição do Fórmula Frutíferas em Vaso. Meu guia completo de cultivo de frutíferas em vaso aí para você. Então aquele abração aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!